Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom Na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração, lá o mundo tem razão Terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá Por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal Peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real Toda a gente cabe lá, Palestina, Shangri-la Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa Lá o tempo espera, lá é primavera Portas e janelas ficam sempre abertas Pra sorte entrar em todas as mesas Flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos E essa canção tem um verdadeiro amor Para quando você for E essa canção tem um verdadeiro amor Morena, tudo onde é que tu tá, onde é que tu tá, onde é que tava tu? Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu Eu vivo triste, meu amor me beija, mesmo que não seja beijo de amor Esse teu beijo sei que me envenena, mas não tem a pena se é matador Eu quero um beijo de lascar o cano, eu sou transmutando